Me diz uma coisa, tu vai fazer o concurso da PMCRA e tá sofrendo com raciocínio lógico matemático? Se sua resposta for sim, fica comigo até o final porque eu vou te mostrar um passo a passo prático de como você pode sair do zero e gabaritar raciocínio lógico matemático na prova da PMCRA. Opa, eu sou o Renato, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a essa aula que eu vou te mostrar como gabaritar raciocínio lógico matemático na PMCRA. Mas antes da gente começar, baixe o material da aula que tá aqui na descrição pra você ir acompanhando comigo, que é muito importante ter papel e caneta na mão, não é mesmo? E também inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai estar evoluindo com a gente, beleza? E agora, vamos lá, como gabaritar raciocínio lógico matemático na PMCRA. Nesse momento você deve estar pensando assim, ó. Mas Renato, isso é possível? Galera, é totalmente possível. Se eu não tivesse vivenciando a transformação na vida dos meus alunos, como é o caso do Rafael, eu também ia ficar com o pé atrás, achando que era muito bom demais pra ser verdade. Olha o caso do Rafael. Boa tarde. Eu queria agradecer a vocês pelo ótimo trabalho e dedicação. Através do trabalho de vocês eu consegui passar no concurso da Polícia Militar do Estado de Ceará. Era um total de 15 questões na disciplina de matemática e raciocínio lógico, pois errei somente uma questão, por falta de atenção. Consegui resolver essas questões através das dicas de vocês e do curso, que foi fundamental no decorrer da minha preparação. Que Deus elimine sempre o trabalho de vocês e a sua família. Rafael, muito obrigado por esse depoimento e eu tenho certeza que o próximo pode ser você. Mas aí você vai estar pensando, ah, mas ele não gabaritou, ele errou uma. Mas aquele erro foi por falta de atenção. Ou seja, de 15 acertar 14, você vai estar nas cabeças, vai ou não vai? Assim como o Rafael. Então você é capaz de gabaritar, basta ter atenção também. Mas assim, como eu falei pra você que é totalmente possível, mas você precisa ter acesso à tríade do método MPP, assim como o Rafael. Mas Renato, o que é a tríade do método MPP? Galera, são três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de RLM. Ficando pronto pra gabaritar e passar na prova da PM Ceará. Tá legal? Mas Renato, por que interpretar e resolver? Vamos ser sinceros, você já fez vários cursos. E aí, quando chega lá na hora do Movo Moveto, você não sabe nem por onde começar. Por quê? Porque você está estudando pelo jeito errado, que é o método tradicional. Ele te mostra toda a teoria e não faz um exercício com você, não te posta o que deve ser feito, os detalhes pra você interpretar e muito menos pra resolver. E é exatamente isso que a tríade do método MPP faz. Aqui eu vou te mostrar a tríade do método MPP. E, pessoal, eu não tenho como começar esse vídeo sem te falar o que é a tríade do método MPP, porque a gente vai botar em prática. Primeira técnica, ó, são três técnicas, tá? Deixa eu sair aqui, ó. A primeira técnica é o que nós chamamos de método dos 50. Nessa primeira técnica, você aprende a interpretar o problema. Qualquer problema. Tá? Método dos 50, você aprende a interpretar qualquer problema. E aí? Eu já vou te mostrar na prática eles. Tá, beleza, Renato. Essa é a primeira técnica. Aprendi a interpretar. Mas eu tenho que saber resolver. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. O que é R? Estudar, revisar e exercitar. Aqui é onde você aprende a maneira correta de estudar e a resolver, qual macete você vai usar pra resolver. Depois disso, ó, você aprendeu a interpretar, aprendeu a resolver. O que que tu precisa? Bater o olho pra questão e saber o que deve ser feito. Aí isso tu aprende na terceira técnica, que é a técnica 20-80. Que aqui, você vem pra prática. 20% do nosso método é na teoria e 80% é na prática. Beleza? 20% da teoria e 80% na prática fazendo exercício. Com isso, você destrava, fica capaz de gabaritar e destrava a sua aprovação. Maravilha? Zero trauma aí? Agora vamos começar. Nesse momento você deve estar pensando Beleza, Renato. Mas como é que eu faço pra interpretar RLM na PMCRA? Quem não sabe, RLM é a sigla pra raciocínio lógico matemático, tá? Galera, pra você interpretar RLM na PMCRA, basta usar o método dos 50. Que que é isso, Renato? O método dos 50? Isso, ó. Vamos lá. A partir de agora, sempre que você for começar a resolver uma questão, você vai usar o método dos 50. Por quê? Até esse momento, você quando chega numa questão de raciocínio lógico de RLM, você tá tão derrotado que tu olha pra questão e faz assim, ó. Tu lê assim, olha só. A alternativa que apresenta corretamente a negação da frase, se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar, é? Meu Deus. RLM, não sei pra que vai cair isso. Eu nunca aprendi, não consigo, vou ficar de fora por conta disso, não vou realizar meu sonho de ser policial militar do Ceará. Eu tô tendo uma nova oportunidade, porque teve a última prova, sobraram vagas e eles abriram de novo, agora é a minha hora. Ou então aí minha idade vai passar. E é assim, tu fica de fora com o DRLM. Mas a partir de agora, eu quero te mostrar uma técnica que faz com que tudo comece a fazer sentido, que é o método dos 50 pra interpretar, tá? É o método dos 50 pra interpretar. Pera aí, é o método dos 50 onde a gente vai interpretar essa bagaça. Galera, no método dos 50, como é que a gente faz aí, ó, sublinhar para interpretar? Alternativa, isso que a gente faz no método dos 50, tá? Alternativa, que apresenta corretamente a negação da frase. Se passar no concurso público é ótimo, então eu preciso estudar, é? Subliei. Isso é o método dos 50, sublinhar para interpretar. Renato, mas eu só subliei. Eu não interpretei. Agora você volta no texto que tu vai interpretar. A questão está falando de negação do sentão. Se você não sabe, negação, sentão, é um conectivo do raciocínio lógico. E ele pode pedir a negação dele. Que nesse caso dessa questão, ele pede a negação do sentão. Ele está te pedindo a negação do sentão. Deixa eu lhe bola. E aí, beleza, interpretei. Já sei que o problema é de negação do sentão. Maravilha, Renato. E agora, como é que eu faço para resolver? Para resolver, galera, basta usar a técnica R. Estudar, revisar, exercitar, é onde você aprende qual macete e como você vai resolver. Então, vamos lá. Vou sublinhar aqui novamente, negação. se passar no concurso público. Então, é ótimo. Então, eu preciso. Pelo método dos 50, a gente já viu que... A gente já viu o quê? É negação do sentão. Isso daí a gente acabou de aprender. Agora, pessoal, estou passo a passo, devagarzinho, te levando do básico até o mais avançado. Tá? Agora, a gente usa a técnica R para saber o que usar para resolver. Galera, o que a gente ensina na técnica R para os nossos alunos no grupo de 5% no curso para PMCRA? Galera, a gente ensina que sempre que falar a negação... Pode anotar também você, tá? Sempre que falar a negação do sentão, você vai usar o mané. Mas, Renato, o que é mané? Mané, família. Deixa eu botar aqui. Mané. Mané é nada mais, nada menos que mantém e nega. Tá? Mantém e nega. Primeira coisa que você tem que se ligar. Mantém e nega. Primeira coisa que você vai fazer para resolver agora que você já tem as armas. Sempre que você for negar o sentão, você tira ele e coloca um E. Beleza? Tira ele e coloca um E. Agora que você fez isso, você usa o mané. Mantém e nega. Mantém e nega. Então, você vai manter. Manter é manter o que está escrito. Passar no concurso público é ótimo. Então, tu vai escrever. Passar. Vou abreviar. Concurso público é ótimo. E, aí tem que negar. Eu preciso estudar. E, eu negar isso. Não preciso estudar. E eu não preciso estudar. Beleza? Eu tenho que ver qual das opções tem. Passar no concurso público é ótimo. E, eu não preciso estudar. Vamos ver? Letra A. Está fora. Se passar no concurso público não é ótimo, está fora. Letra B. Passar no concurso público não é ótimo, está fora. Letra C. Passar no concurso público não é ótimo, está fora, porque tem que ser passar no concurso público é ótimo. Letra D. Passar no concurso público é ótimo, mas, eu não preciso estudar. Olha aí, pegadinha da banca. Anota isso, família. O mais é o E. Toda vez que aparecer o mais é o E. E a alternativa correta é justamente a letra D, que diz, passar no concurso público é ótimo e, eu não preciso estudar. Marca o V da Vitória na letra D e não dá mole para a IDCAM não agir. O inimigo não agir. O inimigo é o cara da banca. Beleza? Então, agora, você viu que é capaz, desde que tenha um método para seguir. Vamos fazer mais? Vamos botar mais em prática? Deixa eu sair daqui. Vamos lá? Ó. Simbora. Método 2,50. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Isso é o método dos 50, correto? Sublinhar para interpretar. Vem comigo. Considere as proposições a seguir verdadeiras. Ó. Proposições a seguir verdadeiras. Com base nas informações anteriores, é possível afirmar com certeza que Gabriel é estudante e Bianca é criança. Vai focando no coletivo, tá? Se Gabriel é estudante, então, Bianca é criança. Gabriel é criança e Bianca não é estudante. Gabriel é estudante ou Bianca é criança. Gabriel é estudante e criança. Beleza? Olha para cá. O que aconteceu aqui? Ele falou que essas proposições são verdadeiras e ele quer afirmar com certeza. Todo problema que te dá proposições para elas serem verdadeiras é um problema de tabela verdade, tá? Deu as proposições e falou que elas são verdadeiras. Depois deu os conectivos lógicos, tabela verdade. Mas, eu sei que você sofre com tabela verdade. Mas você sabia que você não precisa decorar aquela tabela verdade? Pelo contrário, a gente te mostra no método MPP que o mais importante, ou seja, o que você tem que saber é a tabuada lógica de cada conectivo. Tá? É a tabuada lógica de cada conectivo. Como assim é a tabuada lógica de cada conectivo? Cada conectivo tem uma tabuada lógica. E eu vou colocar aqui para você ter anotado, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma divisória para a gente partir para resolver. Porque você precisa conhecer essa tabuada lógica. Vamos lá? Vem comigo. Deixa eu botar mais para cá. Mais para cá. Tabuada. Lógica. Vamos lá. Você precisa conhecer essa tabuada lógica. Tá bom? Tem a tabuada lógica. São cinco conectivos. E, ou, 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 C, então, esse aí somente C. Aqui, nessa aula, eu só vou falar do E, do O e do C, então, por enquanto, nessa questão. Se aparecer novamente, a gente fala, porque isso é assunto para uma aula inteira, né? Então, aqui é para a gente matar a questão. Você vê que o processo é prático, tá? C, então. Show de bola? Maravilha. Agora, vamos lá, família. Olha para cá. O E, como é que é a tabuada do E? A tabuada do E diz que tudo V da V. Eu já vou explicar isso, tá? A tabuada do O diz que tudo F da F. E a tabuada do C, então, fala da Vera... Já vou explicar. Calma, não estou entendendo. Eu não expliquei. Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso? O E, galera, tudo V da V, quer dizer o quê? O E só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. O O só é falso quando tudo é falso, tá bom? Então, vamos lá. O E, tudo V da V. Só é verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Caso contrário, é falso. Porque aqui o O é verdadeiro ou é falso. O O, tudo F da F. Só é falso quando tudo dá falso. Caso contrário, é verdadeiro. E o próximo é Vera Fischer é falsa. Vera Fischer é falsa. V e F da F. Ou seja, é uma brincadeira para a gente saber que quando for o C, então, só vai ser falso quando tiver V e F. Caso contrário, é verdadeiro. Beleza? Sabendo disso, vamos fazer as questões. Ele falou que essa proposição é verdadeira e essa também. Agora eu vou partir para resolver. Vamos lá? Primeiro, Gabriel é estudante. Eu boto aqui que é verdadeiro. Bianca é criança. Bianca não é criança, é verdadeiro. Bianca é criança e a negação é falsa. A negação sempre muda o valor. Se eu botei ali que é verdadeiro ou falso, agora eu vejo o conectivo que está ali e aplica a tabuada dele. Qual é o conectivo que está aqui? É o E. Tabuada do E diz que tudo V da V. Tem tudo V aqui, família? Não tem. Então, o resultado disso é falso. Show? Não é resposta, porque a resposta vai ser aquele que é verdadeiro. Vamos para o de baixo. Gabriel é estudante. Verdadeiro. Bianca é criança, é falso. Beleza. Botei ali se é verdadeiro ou falso, agora eu vejo qual o conectivo. Qual o conectivo que está aqui? É o C, então. C, então, qual é a tabuada dele? Vera Fischer é falsa. Tem a Vera Fischer aqui? Tem. Então, o resultado disso é falso. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos para a próxima. Ó. Gabriel é criança e Bianca não é estudante. Vamos lá, ó. Gabriel é criança. Cara, algum momento está falando de Gabriel é criança? Não. Então, nem olha, porque tu não sabe se isso é verdadeiro ou é falso. Não dá para você resolver. Tá? Até porque Bianca não é estudante, também trocou. Então, não dá para você saber. Tem que trabalhar com aquilo que você sabe. Gabriel é estudante. Verdadeiro. Ou, Bianca é criança. Bianca é criança, isso é falso. Qual o conectivo que tem aqui? É o ou. Como é que é a tabuada do ou? Tudo F da F. Ou seja, o ou só é falso quando tem tudo falso. Tem tudo falso nesse caso? Não. Então, o resultado disso é verdadeiro. E esse é o meu gabarito. Marco V da vitória na letra D. Zero trauma? Show de bola, show de bola, show de bola. Zero trauma aí, família? Tudo lindo para a gente quebrar tudo? Maravilha. Então, vamos aplicar mais. Vamos lá. Vamos aplicar mais. Mais uma legalzíssima. Mas você está ligado que tem que usar o método 250. Vamos lá. Usar o método 250 para a gente não errar. Maravilha? Let's, let's, se embora. Vamos lá. Se embora. Mais uma. Sublinhar para interpretar. É isso que a gente tem que fazer. Sublinhar para interpretar. Sabendo que proposição é o termo usado em lógica. Sabendo que proposição, já afirmou aí para você, né? É o termo usado em lógica para descrever o conteúdo de orações declarativas que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. O que ele fez aí com vocês, galera? Ele mostrou para vocês toda a definição de proposição. Foi isso que ele fez com vocês. Ele mostrou para vocês toda a definição de proposição. Assinale a alternativa que indique uma proposição lógica. Maravilha. Eu vou até voltar aqui, cara. Para você ver essa parada. Deixa eu lhe bola. Vem comigo. Vem comigo. O que isso daqui diz? O que isso daqui diz? Vou até aparecer aqui. Galera, proposição lógica, ele deu a teoria, mas vamos aprofundar aqui. Antes de eu te mostrar o método 50. Proposição lógica é toda declaração afirmativa ou negativa composta por um sujeito e um predicado que ou é verdadeiro ou é falso. Ou seja, é uma oração declarativa, né? Vai declarar alguma coisa e pode julgar que é verdadeiro ou falso, mas nunca ambos, tá? Então, esse probleminha, ele está falando sobre proposições. Então, o método 50 me diz que é problema sobre proposições. E o que a técnica R me diz aqui, galera? O que a técnica R me diz aqui? Técnica R, ela me diz que, quando é proposição, eu tenho que ver se há proposição simples ou composta. Buscar se é uma proposição simples ou composta. Porque pode ser, existem proposições simples ou compostas. E as duas são proposições lógicas. Proposição composta, pessoal, tem os conectivos lógicos. Como eu falei, E, O, 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 C. Então, esse aí somente C. Já a proposição simples é essa definição que ele acabou de tirar. Então, eu vou sair daqui e vamos ver. Qual dessas aí tem essa parada, beleza? Simbora, ó. O céu é azul. Cara, o céu é azul. O grande lance, galera, é você ver se dá para julgar se é verdadeiro ou falso. O céu é azul. Cara, o céu é azul. Isso é verdade. Então, cara, isso daqui é uma proposição lógica. Porque eu consigo julgar. É uma proposição lógica. Beleza? É uma proposição lógica. Então, qual dessas representa uma proposição lógica? A letra A. Marco V da Vitória. Ah, mas e a letra B? Que dia será realizada a prova? Cara, toda vez que tiver interrogação, não é proposição. Repete casa comigo. Toda vez que tiver interrogação, não é proposição. Tá? O nome dos jogadores. Cara, que nome? Aqui não tem verbo. Não tem verbo? Não é proposição. Verbo? Não é proposição. Não é proposição. O quadrado de um número. Que número, né? Não tem verbo também. Não é proposição. Ser ou não ser? Essa é a questão. Interrogação. A gente já viu exclamação. Exclamação. Tanto interrogação, exclamação não é proposição. Vou até escrever. Interrogação. Tá bom? Interrogação e exclamação. Apareceu a interrogação e exclamação. Não é proposição. Show de bola? Deixa eu ver se tá na frente. Não. Apareceu a interrogação e exclamação. Então, deixa eu ver aqui. Não é proposição. Por isso que essas não são proposições. Correto? Tudo lindo? Maravilha? Galera, e nessa aula aqui, cara, eu tentei te explicar o máximo possível no tempo que a gente tem. Correto? Porque esse tempo é limitado aqui. Você tem todo um conteúdo programático pra seguir dentro desse edital. E muita gente sempre pede pra saber se nós temos um curso. Muitos chamam de isolar da PMCRA. Nós chamamos de curso raciocínio lógico, curso RLM completo pra PMCRA. Com tudo que você precisa pra usar o RLM, pra passar o concurso da PMCRA, ser aprovado, conquistar a tua estabilidade financeira e realizar o teu sonho de ser policial militar do CERA. E as matrículas dele estão abertas. É legal porque as inscrições do concurso começaram essa semana e o nosso curso tá com matrícula aberta. E nele, o mesmo curso que o nosso aluno lá do início, o Rafael, tá aqui o depoimento dele. O mesmo curso que o Rafael fez, você vai ter acesso. Mesmo passo a passo, com todas essas técnicas, passo a passo aprofundado. A galera que quer aprofundar, eu preciso mostrar. Tá bom? Se você, ah, eu não quero, só quero de graça, pode ir embora agora. Espero um novo conteúdo. Mas se você entender o que precisa do RLM pra chegar no próximo nível, fica aqui comigo que eu vou te mostrar agora. Vou te dar um mega desconto que tá o curso. E também vou te mostrar um mega desconto que tá o curso. E também vou te mostrar o curso por dentro, tá bom? Olha pra cá. Como é que é essa brincadeira? Você vai ter acesso no nosso curso de RLM pra PMCRA completo, de um curso de matemática básica. Por quê? Por mais que seja RLM, cai matemática nesse conteúdo, tá legal? Um curso de raciocínio lógico e matemático pra PMCRA completo. Vai ter, se tiver alguma dúvida, o suporte da dúvida do aluno. Você tem uma rota de estudos personalizada que já tá no curso e tem um negócio que não tá aqui que eu vou falar que é sensacional. Além disso, vai ter um bônus, um e-book de matemática e raciocínio lógico, 340 questões, comentários e PDF. E o bônus 2, você tá ganhando mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pagando o preço de 6 meses. Olha que legal. Ah, mas quanto vai custar isso tudo, Renato? Se você somar tudo que tem no curso, isso daqui a gente nem bota o preço que a gente tá dando mesmo pra você, tá? O seu investimento seria de 968. Mas se você comprar hoje, você não vai pagar 968. Você vai pagar apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito. Ou 257 à vista. É um mega desconto e eu não quero que você perca essa oportunidade. Por quê? No último concurso, a RLM detonou a maior galera. E eu não quero que você seja mais um dos detonados. Eu quero que você seja um dos aprovados. Por isso que a gente tá te dando esse mega desconto aqui pra você vir estudar conosco. E agora, eu vou te mostrar aqui, cara, o site por dentro. Olha só. Olha aqui, ó. Depois que você efetuar sua compra, você tá vendo aí o link. Depois que você efetuar sua compra, você vai vir aqui e vai na área do aluno. Aí já sou cliente. Vai botar o e-mail que você usou pra comprar o curso, tá? Vai botar o e-mail que você usou pra comprar o curso e a senha, tá bom? O e-mail e a senha que você usou. E aí você vem acessar meus cursos. E aqui, tam, aqui estará. Vai, internet. Aqui vai estar o curso da PMCRA. Pra você assistir, é só vir. E vídeo-aulas. Vai em vídeo-aulas. Aqui tem a introdução ao curso, que é onde a gente mostra todo o passo a passo pra você. Tem análise digital e tem um cronograma. Nós criamos um cronograma, que é o cronograma do zero ao gabarito de RLM da PMCRA em apenas sete semanas. Esse é o cronograma. Pode ver que nem tá aqui. Nem tá no que eu te mostrei. Por quê? Você vai ter um passo a passo, cara. É só seguir o método. Tá aqui, ó. Deixa eu te mostrar. É só seguir o método. Do zero. Deixa eu ver. Do zero. Ó, tá tudo aqui, ó. Semana 1. Aqui, ó. Dia 1. Tu vai fazer isso. A gente mostrou o teu caminho. Você vai começar no curso de matemática básica. Tudo aqui. Semana 2. Já vai fazer isso. Tá? Então, independente se começou na segunda ou na terça, vai ser a tua primeira semana, primeiro dia. Semana 3. Todo o passo a passo pra você. Antes de você entrar no conteúdo da própria matéria, você vai recordar a base. Não adianta nada. Você, com certeza, já viu um curso que, ao invés de te dar antes a matéria, ele já largava o conteúdo caindo com o curso. E aí, tu ficou viajando. Por quê? O cara não deu a base, cara. E a escola no Brasil, no modo geral, né? A base é muito fraca. A gente te dá a base. Tá tudo aqui, ó. Todas as aulas que você tem que assistir. Tudo do curso. Semana 5. É só você seguir. Se tu seguir, tu vai do zero ao gabarito da PMCRA em apenas 7 semanas. Então, é isso que eu te falei. Eu vou te mostrar como gabaritar, se tu viesse até o final, como gabaritar a RM no concurso da PMCRA. E tá aqui, ó. Tá aqui a prova. Sempre. Semana 7. E aí, depois, fechou o cronograma. A hora de fazer os simulados e as revisões. Sempre que tiver uma dúvida, volte à aula daquele assunto e no seu resumo. Porque a gente manda você fazer o seu resumo. Beleza? Então, tá ali, cara. Ah, se eu tiver alguma dúvida, Renato, deixa eu botar aqui o módulo de matemática básica. O curso de matemática básica. Com adição e subtração. Você clica aqui. Aqui tá a aula. Tá? Aqui tá a aula. Você baixa o material da aula em PDF pra acompanhar. Você pode baixar. Pode baixar a aula? Não. Só o material. Tem o resumo da aula também. Então, tá tudo aí. Se tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula. Aqui tá. Você vai mandar a aula. Dúvida. Na aula. 1. Adição e subtração. Olá. Estou com dúvida nisso, 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 nisso. Se tiver um arquivo, você pode selecionar aqui, mandar PDF, doc e clica em enviar. Quando tu clicar em enviar, espera aparecer essa mensagem. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Aí sim, ele foi enviado. E nós respondemos em até 72 horas úteis. Ah, tinha que responder na hora. Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. Nós damos esse prazo de 72 horas úteis, porque se tu mandar no sábado, a gente só vai responder na segunda. E a gente sempre responde antes. Ah, mas eu quero que responda na hora. Então, você tá precisando do professor particular, a gente não faz isso. Aqui é pra te dar o caminho e a gente dá todo o suporte. Tá? A gente sempre responde. Beleza? Então, é isso, velho. Não perde tempo. O link tá aqui na descrição. O link tá aqui na descrição. Valeu? Deixa eu até falar aqui com você. O link tá aqui na descrição. Clica. O Júnior, se você tá na estreia, o Júnior tá botando aí agora. Clica. Vem. Porque a RLM vai decidir nessa prova como decide em qualquer prova. Beleza? E eu tô te aguardando lá nas aulas do curso, onde a gente vai ter no cronograma. Você já vai ver ali o cronograma de estudos. E nós vamos começar a usar o RLM pra você passar no concurso da PM Ceará, conquistar a tua estabilidade financeira e também realizar o teu sonho de ser policial militar do Ceará. E eu quero ir ao Ceará e trocar uma ideia com você fardado. Tamo junto? Galera, muito obrigado. Te vejo nas aulas do curso. E se você tá aqui no canal, cara, se você não tá inscrito ali no canal, inscreva-se aqui no canal. Ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir estudar com a gente. E se você quer otimizar o teu tempo, teu passo a passo aprofundado, clica aí e vem pro curso. Tamo junto, pra cima deles. E eu espero que você tenha o mesmo resultado do Rafael, aluno que eu falei no início da aula. Valeu, um grande beijo. Até as aulas. Tchau.